Ministro Teori, tem uma série de andares de segurança. Posso chamar todos ao mesmo tempo? Julgamento conjunto. Andares de segurança nº 25.855. Andares de segurança nº 25.919. Andares de segurança nº 25.934. Andares de segurança nº 25.928. Andares de segurança nº 25.922. Andares de segurança nº 25.921. Andares de segurança nº 25.891. Andares de segurança nº 25.886. e, por fim, a Lei de Segurança nº 25.942. Tem a palavra. Sr. Presidente, trata-se de mandados de segurança contra a decisão do Tribunal de Contas da União que, em procedimento de tomada de contas, decidiu considerar regular o convênio de adesão 0195 celebrado pelo Ministério da Saúde relativo aos planos de benefício da GEAP, Fundação de Seguridade Social, para a prestação de serviços de saúde a seus servidores dependentes. Bem assim, considerar regulares outros convênios semelhantes filmados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, pela Datapref, Empresa de Tecnologia e Informações de Previdência Social, e pelo Instituto Nacional de Previdência Social, INSS. Todavia, relativamente aos convênios celebrados com outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que não ostentam a condição de patrocinadores, decidiu o TCU considerá-los ilegítimos, mantendo-os em caráter excepcional até o término do prazo, mas proibindo sua prorrogação ou renovação. Contra essa decisão, voltam-se os impetrantes, nesses e nos demais mandados de segurança, sobre a mesma matéria com votação conjunta que foram chamados por V. Exª. O ministro relator concedeu, em parte, a segurança. Eu voto com a seguinte conclusão. Por esse ângulo de visada e tendo em conta razões de segurança jurídica irrelevante a interesse público, voto pela concessão parcial da ordem. Isso porque, A, para assentar a legalidade dos convênios de adesão entre a Fundação de Seguridade Social, GIAP, e os órgãos e entidades da Administração Federal, direta, autárquica e fundacional, excluídos, portanto, órgãos de entidades estaduais e distritais municipais. B, garantir a todos os patrocinadores, de que trata a letra A, assim como os respectivos servidores participantes, o direito de participação no processo de escolha dos membros do Conselho Derivativo da GIAP. Então, essa foi, nesse sentido, foi a concessão da ordem. Foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Eros Grau. Votaram, todavia, pela denegação da ordem, os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, por fundamentos, assim, sumariados, na conclusão do voto da ministra Carmen Lúcia, que inaugurou a divergência, entre aspas, denego a ordem pedida para manter a decisão do Tribunal de Contas, que elevou em consideração exatamente as peculiaridades das entidades patrocinadoras, quais delas participaram para que se tivessem as exigências legais que permitem, portanto, que haja o convênio e sem licitação. E chegou à conclusão exatamente de que não havia aqueles elementos que não seriam necessários. A natureza da entidade, a autogestão, a composição nos termos previstos em lei. Continua, ministro Carmen Lúcia, o que ficou fixado pelo Tribunal de Contas me parece contemporâneo com o que possam na legislação. Realmente, os valores, conforme o ministro relator enfatizou, são elevados. A cobertura para os beneficiados realmente é enorme, mas apenas quatro entidades foram as institutoras e participaram. Inclusive, como posto no voto de uma forma muito profunda, quanto em uma das suas tentações feitas, a do Tribunal de Contas, e também realçado pela eminente subprocuradora, na verdade, aqui você tem uma entidade que não tem as condições, as peculiaridades que a natureza jurídica impuria para que se pudesse ter esse convênio como válido, tal como posto pelo Tribunal de Contas. fecha aspas. O ministro Peluso pediu vista e eu estou trazendo na condição de seu sucessor. Eu transcrevo, em primeiro lugar, o voto do ministro relator, uma grande parte do voto, onde ele faz uma análise geral dessa situação. E transcrevo para mostrar que sua excelência, até praticamente o final do voto, traz uma argumentação que, na verdade, chancela a decisão do Tribunal de Contas. Eu vou ler a parte final, que isso fica bem claro. Diz o ministro relator, com o sucesso já expus linhas atrás, isso no item 47 do seu voto. Para que uma pessoa jurídica se caracterize como entidade fechada de autogestão, deve observar dois requisitos. A, ser fechada, isso é, circunscrita a um grupo restrito e homogêneo de participantes. B, ser uma entidade de autogerenciamento, quer dizer, criada e administrada por seus próprios beneficiários, ainda que admita participação estatal no custeio da entidade na respectiva gestão. A Fundação de Seguridade Social, a GEAP, não seria, autodoxamente, uma coisa nem outra. Vejamos. Item 48 do seu voto. Nos termos do Estatuto da GEAP, a GEAP possui quatro categorias de integrantes, patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos. Artigo 7º. Patrocinadores e instituidores são as pessoas jurídicas que aderem à Fundação e aos seus planos, mediante convênio de adesão. Artigo 8º. Os patrocinadores atuais são nada menos que 21 órgãos e entidades públicas, além da própria GEAP. Sucede que, de acordo com o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto da GEAP, suas portas permanecem inteiramente abertas para os demais patrocinadores que aderiram ou que venham a aderir à Fundação através dos convênios de adesão, do que resultou hoje um número total de 89 órgãos e ou entidades patrocinadores, inclusive de origem estadual. Mas são os instituidores da GEAP e as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, que venham a aderir à Fundação através do convênio de adesão. 49. Desse ponto, é de se inferir que a Fundação de Seguridade de GEAP não é uma entidade toda fechada, pelo menos com a formatação que seu próprio estatuto lhe confere. Além dos patrocinadores atuais, e não são poucos, a Fundação GEAP tem como potenciais patrocinadores todos os que venham a aderir à Fundação através dos convênios de adesão. Entidades, tanto públicos quanto privados, concluo, já que não existe qualquer restrição estatutária. E com a entrada desses novos patrocinadores, passam a ser destinatários dos benefícios da GEAP os servidores ou empregados daqueles, bem como os membros ou associados dos instituidores que aderirem aos planos oferecidos pela Fundação e previstos no convênio de adesão. Artigo 9. De entidade rigorosamente fechada não se trata, por certo. Também não consiste em ortodoxa entidade de autogestão, até porque seria difícil compatibilizar a ideia de autogerenciamento com a existência de um grupo tão alargado de gestores. Ainda uma vez explico, segundo demonstrei acima, constitui-se uma entidade de autogestão a partir da iniciativa de servidores, que, a fim de buscar a prestação de um serviço de saúde de qualidade por preço abaixo do mercado, põe-se a administrar eles próprios seus planos e seguros de saúde. Planos que serão traçados para melhor atender as necessidades do seu público-alvo, levando-se em consideração, obviamente, as características desse mesmo público, número de participantes assistidos, média de idade, nível de renda, etc. Daí ser imprescindível para a caracterização de uma entidade de autogestão que todos os grupos de servidores, leia-se, os servidores ligados a todos os órgãos e entidades para os patrocinadores, se façam, de alguma forma, representar no órgão máximo a identidade. É o que exige, inclusive, o artigo 4º da resolução normativa 137, com a redação dada pela resolução normativa 148, e ele transcreve aqui. Conclui mais adiante o ministro relator. Percebe-se, pois, que apenas os três maiores patrocinadores e respectivos servidores ou empregados é que têm, de fato, participação no governo da entidade. Mecanismo de exclusão que é também utilizado para a composição do Conselho Fiscal. É dizer, a maioria dos órgãos e entidades patrocinadores da AGEAP e respectivos servidores e empregados não interferem na administração da AGEAP, mesmo participando do custeio dos planos de benefício. Por isso, que assim pontua o Procurador-Geral da República, Verbes, a entidade de Seguridade Social foi engendrada em um primeiro momento com o propósito de auxiliar apenas os servidores e entidades públicas que participam na sua criação. Com isso, desenhou-se um órgão de gestão para a consecução desse objetivo, assegurando-se a participação de membros dos órgãos patrocinadores e dos servidores, conforme assim foi descrito, com o intuito de garantir formas eficientes de utilização dos recursos aportados, bem como melhor cobertura possível dos serviços promovidos. Posteriormente, deflagrou-se a prestação de serviços para servidores dos demais órgãos e entidades, mediante os questionados convênios, supostamente lastreados pelos ditamentos do art. 1º, inciso 1, do Decreto 4.972, 2004, com as alterações do Decreto 5.010 do mesmo ano. Contudo, não se vislumbra a participação efetiva desses servidores na tomada de decisões da AGEAP. Essa relação se afigura meramente comercial, enquanto se disponibiliza o plano de assistência à saúde, que, ocorrendo a aderência, fornecerá aos serviços objeto do contrato, reclama-se como contraprestação o influxo de contribuições de servidores e do órgão ou entidade ao qual eles estejam vinculados. Dessa arte, há prestação de serviços, há pagamento por eles. O que não ocorre é a gestão exigida pelo Decreto 49.78. E continua mais adiante o ministro relator. Há um déficit de representação, desta arte, que reclama ajustes para enquadrar a AGEAP no rigoroso conceito de entidade fechada de autogestão. Razão pela qual ajuizei não ser de todo incorreta a visão do TCU que o TCU projetou em sua decisão, notadamente a que perpassa os itens 9.2 e 9.3 do respectivo acordo, vedando a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a celebração de quaisquer novos termos do convênio com a AGEAP, Fundação de Seguridade Social, para que a prestação de serviços de assistência à saúde e de seus servidores. Diga-se o mesmo quanto à determinação do item 9.8, para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar reanalise o enquadramento da AGEAP, Fundação de Seguridade Social, na modalidade de autogestão multipatrocinada, adotando-se, por ocaso, as providências que se fizeram necessárias, inclusive a proposição de alterações estatutárias com vista correta classificação da entidade. Fecha aspas. Então, eu fiz questão de reproduzir o voto do ministro relator para mostrar que essas constatações, conclusões, levam a um juízo de legitimidade da decisão do TCU. Todavia, a conclusão foi pela concessão, em parte, para os efeitos já referidos. A concessão foi, em parte, aqui nós estamos diante de um mandado de segurança, ou de mandado de segurança, que visa anular a decisão do TCU. A concessão foi, em parte, com base nessa fundamentação, mas, para o efeito, primeiro, de assentar a legalidade dos convênios de adesão entre a Fundação Geap e os órgãos e entidades da Administração Federal direta ao TARC Fundacional, excluídos, portanto, os órgãos e entidades estaduais, digitais e municipais. E, B, garantir a todos os patrocinadores de que trata a letra A, assim como os respectivos servidores participantes, o direito de participação no processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo de JAP. A participação no Conselho Deliberativo é condição necessária para legitimar os convênios. Então, está se reconhecendo que essa condição não era exercida, não existia no caso. O que eu digo é o seguinte, é difícil justificar o deferimento parcial. Com efeito, não se mostra compatível com a natureza da atividade jurisdicional que se desenvolve em mandato de segurança, que é destinado a fazer juízo sobre a existência de um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegítimo, o alvito expressa no voto do relator, no sentido de concederem parte ao órgão para que seja reconhecido aos órgãos e entidades impetrantes, entre aspas, na companhia de seus próprios servidores, o direito de efetivo a participação no processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo, encarecido pela entidade fechada de autogestão. Fecha aspas. Condição é essa que ainda não ostenta e cuja obtenção depende, entre aspas, de ajustes no estatuto da GEAP, como reconhece o referido voto. O reconhecimento do direito impõe condição que envolve e modifica a esfera jurídica da GEAP, o que não pode ser imposto, senão em demanda em que essa entidade figure como requerida, o que não é o caso. Aqui o provimento parcial importa um provimento contra a GEAP, que não tem nada a ver com esse processo. Essa é que é a verdade, o meu entender. Considerados os fatos e o direito, tais como se apresentavam quando foi proferida a decisão do TCU, aqui atacada, não se pode ver nela qualquer vício e legitimidade, nem se mostra presente direito líquido e certo a ser protegido. Com essas considerações complementares, eu voto também, acompanhando a divergência que é pela denegação da ordem. Ministra Rosa. Sr. Presidente, mais uma vez em sede de mandado de segurança, também não vislumbro direito ameaçado ou violado pela decisão do TCU, pelos exatos fundamentos que o ministro Teori acabou de enunciar e na linha do que já também haviam votado o eminente ministro Lewandowski, que ontem ainda li o voto visto de sua excelência com toda a atenção, ministra Carmem Lúcia e ministro Gilmar Mendes. Então, pedindo venha ao ministro relator, que é o ministro Carlos Aires, eu estou acompanhando, nesse caso, a divergência, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só uma observação, é porque tem impressão que o ministro Eros já votou, mas tem um aspecto... Já votou. Já votou. Já votou. Já votou. Porque tem um aspecto mencionado agora aqui pelo ministro Teori, importante, quer dizer que as partes envolvidas no feito não integram essa GEAP, essa Fundação Seguridade. Como eu recebi o memorial e não posso votar, é importante, quer dizer, essa decisão do mandato de segurança não pode atingir essa entidade, como o ministro Teori pontuou aqui. Ministro Salso. Sr. Presidente, eu também, esse foi um caso que tenho acompanhado, seja pelo julgamento que se iniciou nesse plenário, seja pela leitura dos diversos memoriais, inclusive memoriais complementares apresentados, quer pela parte impetrante, quer pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, e tendo em vista todos esses dados, Sr. Presidente, e considerando os próprios fundamentos agora relembrados no voto do eminente ministro Teori Zavascki, fundamentos que foram expostos pelo ministro, o relator ministro Carlos Aires Brito, eu também chego à conclusão de que esses fundamentos legitimam o ato que se impugna, vale dizer a deliberação que emanou do Egrégio Tribunal de Contas da União, e demonstrando, na verdade, o não preenchimento daqueles requisitos mínimos, inclusive um que se revela um dado essencial, que é o da gestão participativa, e a descaracterizar, portanto, a meu juízo, a pretensão mandamental que a própria GIAP, enfim, deduziu, aliás, que o... aqui são, na verdade, diversos, que as diversas entidades impetrantes, diversos mandatos de segurança, que as diversas, a pretensão que as diversas entidades impetrantes deduziram nesse processo. Eu, por isso, Sr. Presidente, pedindo vênia, mas acompanhando os fundamentos do dissenso, que foi inaugurado pela eminente ministra Carmen Lúcia, se não me engano, eu peço vênia para denegar o mandato de segurança. Também eu, Sr. Ministro, denego a ordem, especialmente nos termos do voto do ministro Teori, e também do ministro que abriu a divergência, ministro, ministra Carmen Lúcia, não é? Sim. Proclamo o resultado, denegada a ordem, decisão majoritária, vencidos os ministros relator, ministro Eros Grau, e o ministro Dias. Obrigado. Obrigado.